Eita durminha, boa nosso canal, boa tarde, boa tarde a todos, vamos dar uma passada hoje, segundão, segunda-feira, segunda-feira ensolarada, dona Branca, oi dona Branca, abraço para seu filho e o seu, lá em São Paulo, agora foi o nosso trabalho, vamos jogar nós, vai deixando o like barulho da dona Branca, vai se inscrever no canal, segunda-feira, dia 4 de setembro, nosso mês de setembro, dá uma passada, vou achar para vocês como está sendo o movimento, como está o movimento hoje na cidade, galera saindo do colégio, exatamente, 4 horas e 50 minutos, essa é uma imagem de vocês que assistem pessoal, pelo menos 30 segundos aí de nossos anos, anuncio, agora eu estou dizendo 30, nem 50, eu sei que é chato esse anúncio, mas com a ajuda de vocês a gente, chega lá, hoje passando mais cedo, ontem a gente não passou, hoje os trabalhos voltam, e assim a gente está pedindo proteção a Deus, proteção primeiramente a Deus, ele é quem nos protege de todo mal, eita Carlita filmagem, ela disse que é a melhor, tem para ninguém não, ela disse que vai passar de força agora, é o mês inteiro que eu vi deixar nós passar, senão nós vai passar força, olha o escolar, será que ele está vendo eu esse danado, rapaz, estava indo pular direito e não me viu, achei que o danado ia fazer eu botar o pé no freio, eu arranco o pé no freio mesmo, mas a bicha não freia, cabeça dura essa moto, essa bicha tem vida, rapaz, o trânsito está meio tenebroso, tenebroso, calabaz, é no trânsito de João Pessoa, lá da Orla de João Pessoa, ô, calabaz não do Nordeste, para quem não conhece, vá, escolha, fica à vontade, lembrando pessoal, que dia 7 de setembro se aproxima, o aniversário da cidade se aproxima, é 27, dia 7 é? 27, né? 27 de setembro, bora, 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 bora. Dia 7, rachamento da bandeira ali, de frente com a Prefeitura Municipal, mas vai estar lá registrando o momento para vocês, era a apresentação da banda Marcial, é Marcial, acho, né? A banda principal aqui. Rapaz, eu acho, rapaz, era para ter vinte de máscara, visse? Se eu soubesse que eu ia passar por esse momento, se eu soubesse que eu ia passar por esse momento, eu tinha vinte de máscara. Não, mas no lugar da máscara, tudo irá, não vou nem falar. Eita, turminha, amor. Saiu, né? Cara, é? Não vou aumentar ali lá, não. Se miséria. Sobrando que sabadão, antes de ontem, a gente tem uma passada na Feira Livre. Feira Livre, pessoal. Primeira Feira Livre do mês de setembro. Foi realizada dia 2 de setembro. O canal estava aqui acompanhando. É realizada nessa localidade aqui, ó. De pronto para um mercado público, assim, de merda, de carne, de carne. Uma carne de boi, como eu fiz, com uma batata. Acaba comando lá bem nos beiços, visse? E o sal não sai dos beiços. Oh, meu Deus do céu. É, certamente a gente tem uma passada no Conjunto Lúce, pra... Tá lembrando que, hein? Ah, desviei de um maribondo, hein? Pegou em tu, não, aí? Não. Ah, choro da molenga. Nunca eu leio mordida de maribondo, mas os bichos agora querem me pegar agora. Bonito, você pega em cima da moto, hein? É. Eita rua. Você verifica o câmbio da Conjunto. Galera que não conhece nosso canal, sinta-se à vontade pra vasculhar. Como eu digo vasculhar, meu filho. É você clicar na nossa foto aí. Assistir vídeo por vídeo, um por um. Aí você vai saber o que que a gente grava. Galera que tem... Aqui da cidade tem algum parente lá fora? Assiste nosso canal. Vai compartilhando esse vídeo pra ele. Nosso canal pra ele. Garanto que ele vai matar a saudade juntamente com vocês. Eu duvido. Um cara que te rela lá fora. Uma pessoa que te rela lá fora. E meu filho que descobre esse canal, tu sai manhã, ok? Vai matar a saudade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oi. Eita, turminha. Abraço. Vamos lá. No próximo vídeo a gente dá uma boa saudade aí O inscrito nosso queria que a gente passasse por aí Era daqui da cidade Se encontra lá em São Paulo Assistindo nossos vídeos Que a gente passasse na ruinha Pra dar uma saudade No próximo vídeo a gente passa, beleza? Tamo junto, tamo junto Abraço Abraço